Conduzimos a produção de um projeto ambicioso, denso, colaborativo e que efetivamente tem o potencial de promover a mudança que desejamos. Concretizamos nessa jornada os passos para a promoção de uma cultura de integridade. A gente precisa fazer da integridade um valor compartilhado e é por isso que a gente está aqui hoje. E esse grupo escolheu fazer isso a partir de uma jornada. Mas por que uma jornada? Uma jornada é uma superação pessoal. Uma jornada requer protagonismo, ela exige da gente, mas principalmente toda jornada provoca uma transformação. Como é que a gente pode promover impacto social estimulando a integridade nas pequenas e médias empresas? Essa era a nossa ânsia e é aí que a gente queria chegar em uma resposta para isso. E foi por isso que surgiu a jornada íntegra. Há quatro grandes objetivos para essa jornada. E a identificação desses objetivos tem a ver com a percepção do que é importante para eles. Então, um dos objetivos é fornecer para grandes empresas. Eu quero viver um processo de desenvolvimento de integridade para fornecer para grandes empresas. Ou eu desejo receber investimentos. Ou interagir com agentes públicos. E lá no final, depois da cortina, participar de licitações. Esses são os quatro objetivos pelos quais as pessoas vão se inscrever nessa jornada. Vamos falar de integridade e de negócios também. Convido a todos, coletivamente, se engajarem. Juntos, podemos promover um impacto exponencial. Bem-vindos à Jornada Íntegra. Um bom negócio para a sua empresa. Jornada Íntegra. 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 Tchau.